Não precisa baixar porquê mais essa luz não apagar pra ficar em você o show do Roberto Cadiz Eu cheguei em frente ao portão E meu cachorro me sorriu ativo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei, e voltei, e voltei Não, por isso Acho que só eu mesmo mudei E voltei, e voltei, e voltei, e voltei Eu voltei, e voltei, e voltei, e voltei Eu voltei, e voltei, e voltei Eu me voltei, e 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 me voltei Meu retrato ainda na parede Meio aparentado que eu entendo Como a felicidade eu te amei E falei, e falei, e falei Eu venho ao meu casal de casa Porque aqui, aqui é o meu casal Eu voltei as coisas que eu enchei Eu voltei Sem saber, depois de tanto tempo Se havia alguém à minha externa Passos indecisos caminhei E parei, e parei, e parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer e eu falei Que chorei, que chorei, que chorei Eu voltei E agora praticar Por quê? Eu voltei E agora praticar Muito obrigado São muitas emoções Muito obrigado Muito obrigado E vamos encerrando o nosso programa Obrigado